Bela Vista com as mãozinhas rosas. Obrigado, Bela Vista. Cobra. A Selma tá roncando. O rato vai cair na boca dela, hein? Cuidado desse rato, não, meu. Bela Vista com os toféus. Bela Vista... Tem que cantar mesmo, viu, Bela? Quem canta os males espanta. É isso aí. Bora aqui, bora, canal. Chegou aqui o Zé... Oziel Reis. Like 17. Casal lindo. Obrigado pela presença, Oziel. Pela presença aqui na live do Brasil e Fran. Mas aqui é paio do Brasil e Fran. Nós não somos casados, não. Eu sou casado com o tio dele. Eita, vó da velha guerreira. Cadê a Azuzinha? Tá aí? Daniela com os jacaré, Oziel Reis com os corações. Tão Bela Vista é verdade, Bela Vista tá aqui com as bombinhas em ação. Tatu é doida, é cobra, vai picar a penca. Eita, gente, você aqui saiu na areca esse bicho. Daniela com os jacaré, pampainho, pampainho do Brasil e Fran. Cacacá, Oziel Reis. Ah tá, cacacá. Aquele bicho que foi lá no aeroporto, tá acabando com a minha garanda, gente. Misericórdia. Oziel. Foi mal, cacacá, cacacá. Daniela com os jacaré. Olha os jacaré chegando. É isso aí, coxa, meu pai. É ruim esse negócio de pincha, viu? Eu tava despejando e todo mundo lá tava correndo, gente. Não era pra ter feito aquilo, não. Um monte de gente. Eu não aguento sem fogo, minha garganta. Em ação, o painho tá caçando, é, biscoito aí, é, para comer com café. Tomando um remédio que tá com o nariz entupido ali. E a garganta. E a garganta. Aquele pincho de vista. Daniela tá aqui com seus corações, ou com seu jacaré. Daniela e o jacaré, hein, Daniela. Vamos que vamos, bora que bora. Rocha, atola o dedo. Volta pra subir que descendo é contra a mão. Daniela tá por cá. Bora que bora. Gratidão a todos, muitíssimo obrigado. Bela Vista com os emojos, símbolo do YouTube. Bela Vista. Bela Vista tá aqui com seus emojos. Obrigada, gratidão, Bela Vista. Gratidão. Daniela tá aqui com seus jacaré. Vamos que vamos, bora que bora. Gratidão a todos. Bora que bora. Em ação. Em ação. Botar aqui o quê? Deixa eu ver aqui. Em ação, pai, empurra o dedo aí na chão. Que conversa desmiolada é essa? Daniela com o jacaré. Daniela tá aqui soltando seus jacarézinhos. Devagarzinho, tudo com o rabinho pra cima. Link do amor. Link, link. Tá aqui assustada, só com o zoião branco, hein? Eita, que calor, belezura é aqui, viu? Por aí tá chovendo e aqui tá calor, viu? Pense que tá... Nesse distrito que é meio engagolado, é que calor mesmo, viu? Obrigada, Daniela, pelo jacaré, pelos emojos. Em ação, tá soltando aqui seus emojos. Daniela com o jacaré. Bora que bora, vamos que vamos.